Tem uma outra pergunta aqui do nosso querido apoiador Hermes Stanislau. É um perguntão, tá? A agenda bolsonarista sistematicamente mina possibilidades de diálogo com setores da sociedade que, como defende o liberalismo clássico, buscam integrar modos de vida e visões de mundo não majoritárias, bem como grupos marginalizados à sociedade civil. Aqui ele cita pautas LGBTQI+, sobre substâncias proibidas, feminismo, antirracismo, aborto, entre outros. Isto posto, e somado à realidade econômica vivida pela maioria de brasileiros, podemos afirmar que os liberais que permanecem ao lado de Bolsonaro prejudicam a adesão de uma cosmovisão liberal pelo conjunto da sociedade? Aí é aquela questão da narrativa e da estética da narrativa, né? Como que o eleitorado vai pegar e vai perceber isso? Eu vou dar um exemplo. Uma metáfora que foi muito infeliz do ministro Paulo Guedes foi justamente aquilo, ah, o dólar, ele estava querendo justificar que o aumento do dólar talvez não fosse tão ruim assim, e aí ele pegou e falou que até a empregada estava indo para a Disney, né? Isso é um exemplo de fala que você, por ser um governo, né? Ou ter integrantes do governo que prometem, né? Vem com a narrativa liberal que acaba jogando muito contra, né? A estética do movimento, né? Agora, em relação a pessoas que hoje ainda defendem o governo, aprovam o governo, eu dividiria essas pessoas em dois, tá? Em duas categorias. Uma delas é a categoria de pessoas que conseguem enxergar essas realizações do governo, o fato de ter aprovado dezenas de reformas importantes e que vão gerar efeitos estruturais, essa é uma parte, né? Porque essas pessoas, elas estão enxergando a lei da cortina de fumaça que muitas vezes o debate público acaba criando, que o próprio governo às vezes acaba colaborando, né? Então, eu não diria que alguém que se denomina liberal e que hoje aprova o governo, eu não diria que ele está errado por si. Por quê? Se ele está olhando ali, a percepção dele vai variar, por exemplo, às vezes, do segmento econômico onde ele atua, dos benefícios que ele acabou enxergando, né? De melhoria da qualidade de vida. Tem muita gente que está pessimista em relação ao próximo ano, mas tem pessoas que estão otimistas. Tem muitos indivíduos que pegaram e nos últimos anos foram bons, apesar do caos da pandemia. E podem atribuir isso ao governo. Tem pessoas que a vida talvez esteja difícil, por exemplo, mas que esse aumento no auxílio social que elas vão receber vão tornar a pessoa uma visão um pouco mais otimista sobre o governo. Acho que isso faz parte da experiência pessoal de cada um. Então, assim, eu diria que existe uma categoria de pessoas que enxergam as ações do governo e que acabaram beneficiando a própria vida delas, e por isso elas aprovam o governo. E existe uma outra categoria de pessoas que talvez estejam apoiando o governo, dentro desse barco de apoio ao governo, com medo de, ao longo das eleições, virar algo pior na percepção dessas pessoas do que o atual governo. Então, são pessoas que elas fazem críticas ao governo, reconhecem determinados méritos, talvez não fosse o candidato preferido, mas em uma disputa aí, por exemplo, contra um candidato do PT, vai renovar o voto com o Bolsonaro. Claro, como eu falei, eu acho que hoje o principal movimento político do Brasil por muito tempo foi o antipetismo, aí depois vinha o petismo e depois o bolsonarismo. Então, existe muita gente que apoia o governo, mas por enxergar que talvez ele evite o pior. E tem pessoas que apoiam o governo por ver méritos na atuação. Eu acho que faz parte. Agora, sobre a estética do movimento liberal, de se desassociar do governo, eu acho que faz parte, porque nenhum movimento liberal... Tu acha que maculou a imagem do liberalismo? Eu acho que pode ter prejudicado, sim. Quando eu estava na graduação, era no auge do petismo, e já existia um desgaste muito forte, e eu via muitas pessoas que reconheciam, achavam, tinham a percepção de que a vida melhorou ao longo do petismo, mas já estavam cansadas de determinadas questões, a questão da corrupção, a crise econômica acertou em cheio, os manos e desmanos, e eram pessoas que apoiavam e passaram a ficar descontentes. Então, eu vi essa animosidade em relação ao petismo em uma universidade pública. Eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo, e hoje, pelos amigos ali, por eu estar próximo do movimento liberal, muitas vezes estar tendo oportunidade de palestrar nesses eventos, eu sempre tento recolher a percepção que esse pessoal tem sobre como que está dentro das faculdades, das universidades, a percepção do Bolsonaro e do governo, do liberalismo, e existe uma fadiga muito forte com o atual governo e que associa ele ao liberalismo também, e algo similar ao que acontecia anos atrás, no auge do petismo, quando a gente começou a ver, dentro das universidades, a base de apoio fazendo cada vez mais críticas ao próprio governo. E aí, como que você se desvencilha dessa estética? Eu acho que é ser um pensador independente, não comprar todas as narrativas, saber pensar e avaliar por conta própria, analisar pessoas que criticam e comparar as ideias, é dedicar horas à leitura mesmo, ao consumo de conteúdo de qualidade. Então, assim, acho que dessa forma que você consegue ter uma percepção mais clara de eventuais erros e acertos, e ao mesmo tempo você conseguir pegar e analisar, olha, eu sou um liberal, eu defendo essa filosofia aqui, que prescreve isso, isso e aquilo, esse governo, ele talvez não tenha sido tão bem sucedido em diversos aspectos da ideologia que eu prego, Então, você pegar e saber se comunicar bem com outras pessoas, e eu acho que isso é importante. Eu tenho... Acho que nunca é válido você fazer a crítica pela crítica, e isso vale para qualquer governo. Não existe governo bom o suficiente para não ter críticas nenhumas que possam ser feitas a ele, e não existe governo ruim o suficiente a ponto de você não conseguir enxergar nenhum ponto positivo, exceto, acho que casos muito extremos, mas aí, recentemente, a gente estiver quebrando o tabu, vendo pontos positivos aí, de um dos maiores genocídios da história, lá na China. Então, assim, tem gente que consegue, mas eu acho um pouco questionável. Mas guia de regra é isso, dentro de estados de direito, previsíveis, sólidos, brincadeiras à parte, você sempre vai ter pontos positivos em determinados governos também que merecem análise, atenção e os devidos méritos. Então, eu acho que é importante você ter esse caminho de pensador independente, e você vai, naturalmente, analisar de uma forma subjetiva, com base nas suas experiências, leituras que você teve acesso, e etc., isso faz parte, faz parte do jogo.